Amanhã você vai ter uma oportunidade singular para debater um assunto que o Brasil tem muitas dúvidas. Através do portal E-Democracia, você é o nosso convidado para participar ao vivo, aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no debate, os médicos estrangeiros, como devem chegar ao nosso país para atender o nosso povo. Com a presença do ministro Alexandre Padilha e dos deputados federais, que compõem as Comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Relações Internacionais, a Comissão de Seguridade Social, a Comissão de Educação e a Comissão de Integração da Amazônia. Não perca, você que está linkado aí na internet acompanhando o seu país, esta oportunidade, através do portal E-Democracia, de interagir conosco, de perguntar direto para o ministro Alexandre Padilha e para nos ajudar a construir um bom debate para o Brasil.